A taxa intermédia aumentou para 13% e a taxa máxima de IVA é agora de 21%. O governário dos técnicos oficiais de contas diz que a maioria das empresas não estava preparada para fazer a cobrança das novas taxas do IVA porque o diploma só foi publicado ontem. Mas há ainda outro problema. Muitas empresas não querem aumentar os preços para não afugentar os clientes e, imitavelmente, alguém terá de pagar o imposto. É o caso das grandes superfícies. Não querem repercutir o aumento do IVA no preço final. Os fundadores dos intermercados já estão à espera de serem eles a pagar a fatura. Alguém vai ter que pagar esse custo. Se o consumidor não o pagar, e noutros produtos já o pagou, ouvimos falar nos aumentos das portagens, nos aumentos do gás, nos aumentos do metro, etc., etc., portanto, o consumidor já está a pagar. Se no supermercado o consumidor não tiver que pagar esse custo, alguém vai suportar esse custo. E esse custo vai recair, essencialmente, sobre a produção. Um ponto a mais do IVA pode não parecer muito, mas é mais um aperto para as empresas que já estão em dificuldades. Problemas económicos, a juntar aos logísticos, é que o diploma saiu mesmo na véspera da entrada em vigor e os empresários nem 24 horas tiveram para adaptar a contabilidade. O governo tem que ter o cuidado, porque o governo quer que a lei seja aplicada, e quer que a lei seja aplicada com rigor, tem que ter o cuidado de fazer com que me deem um espaço de tempo mínimo entre o conhecimento público da lei, por isso a sua publicação em diário da lei pública, e a aplicação dessa lei por parte das empresas e cidadãos. Como as coisas estão, criam incerteza, criam instabilidade, criam ansiedade, e, mais grave, criam no cidadão o conceito de que não é necessário haver rigor na aplicação das leis. O que é certo é que o aumento já está em vigor, depois se vê quem paga. O preço dos transportes também aumenta.